As escolas públicas têm até o dia 30 de junho para se inscrever no programa Mais Educação. A iniciativa é uma estratégia para ampliar a jornada escolar e organizar o currículo dentro da perspectiva da educação integral. Em 2013, quase 50 mil escolas em todo o Brasil participaram do programa. Este ano, a meta é alcançar a adesão de 60 mil instituições. Para mais informações, acesse o site do Ministério da Educação.